A conciliação pode ajudar consumidores e empresas a evitar ações na justiça e, de forma simples, solucionar os conflitos. Para promover alternativas, foi lançada a Estratégia Nacional de Não-Judicialização. 92 milhões e 200 mil ações na justiça contra empresas. Essa é a situação atual no judiciário, segundo o último levantamento do Conselho Nacional de Justiça. Bancos e empresas de telefonia estão entre as campeãs de processos. Para reduzir o número de reclamações que chegam ao Poder Judiciário e que poderiam ser resolvidas com acordos ainda na esfera administrativa, governo e empresas se uniram. A ideia é criar métodos alternativos de solução de conflitos. A Estratégia Nacional de Não-Judicialização tem como finalidade reunir as instituições que são maiores litigantes para trabalhar em ações e metas de dejudicialização nos processos que estão em litígio. A primeira reunião entre as empresas que aderiram ao plano aconteceu no Ministério da Justiça. Participaram representantes de instituições financeiras, empresas de telefonia e do varejo. Os encontros vão ser periódicos para definir, a curto e longo prazo, as metas e estratégias de negociação para satisfazer o consumidor e evitar que ele vá à justiça. A gente tem canais por telefone, redes sociais, canais de atendimento presenciais. Então são algumas iniciativas que já existem, que as empresas estão implementando melhorias para atender e, obviamente, mostrar o resultado desse projeto e o que esse projeto vai trazer de benefício à população. Para o presidente da Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente, o setor privado só tem a ganhar com a conciliação fora da justiça. Melhorar a sua relação com o consumidor, gerando os benefícios de não só desjudicializar, mas não levar demanda, vai promover para a empresa o fortalecimento de sua imagem institucional.